Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Planina Alta e hoje com um convidado especialíssimo aqui, Rafael Brasoloto do Preconautas, né, que tem um canal que aborda aí o mundo do Commander Precon junto com o Langa, né, o Brasoloto. Prefere que se chame de Rafa ou de Brasoloto? Pode ser Brasoloto mesmo. Brasoloto, já é alcunha que a galera tá mais... Todo mundo acaba chamando. É isso, alcunha que a galera tá mais acostumada, né? Isso, e daí a dupla ali é com o Langa, né? Boa. E, cara, conta um pouquinho aí do canal. Vocês fizeram o canal recentemente, né, o Preconautas e, mano, já tem uma comunidade muito boa, né? Parece que o Precon realmente é um formato que tá trazendo cada vez mais pessoas aí, cada vez mais jogadores, né, pro mundo do Commander e do Commander de uma forma mais equilibrada, é isso? Isso, a gente, o canal tá com dois anos e pouquinho, né, então é bem recente. A gente tinha aqui uma comunidade engajada em jogar nas lojas, né, e daí quando a gente percebeu o interesse do pessoal em jogar com o Precon, a gente partiu pro canal focado totalmente nisso, até pra engajar um pouco mais a comunidade, movimentar a comunidade nesse sentido e fortalecer os eventos, né? Então começou realmente com uma coisa voltada aqui pros eventos locais e acabou, né, crescendo mais nesse aspecto, porque o Precon como um todo ganhou força nos últimos tempos, né? A própria Wizards aumentou a produção de sets Precons aí absurdamente. É, que produção! Antigamente saía, antigamente saía dois, três sets no ano, né, esse ano a gente vai ver aí quanto deck não saiu. Então, e hoje a gente tem uma liga presencial aqui, né, que acontece duas vezes por mês, né, de forma quinzenal, uma liga presencial o ano todo que tá bem forte, é o terceiro ano da liga. Pô, legal! E daí a gente tem um eventozinho online, né, porque daí o pessoal pede pra ter o online também, quem não consegue jogar o presencial fica com inveja, né, então tem que ter pra agradar o pessoal também online. É isso, graças ao Spell Table que chegou aí pra salvar as vidas, né? Graças ao Spell Table! Cara, a galera fica vendo a gente comentar da liga presencial e chega a dar dor, porque daí a galera, pô, queria muito jogar e tal, e não tem jeito, né, então tem que partir pro Spell Table. É isso, e ó, aproveitando, né, primeiramente lembrar pra vocês que todos os, não só o canal, mas as redes sociais aí do Preconautas vão estar na descrição, comentarem, então, como eu sempre peço aqui pra comunidade do canal, né, sempre lembro, é muito importante que a comunidade que consome conteúdo, que gosta de conteúdo de médica aqui no Brasil, apoiem outros canais, apoiem outros projetos também, principalmente a galera que tá começando, porque, né, esse negócio de você ser clubista aí com canal e prototipo conteúdo, tudo isso não tá com nada, em pleno 2024, a boa é você seguir vários canais e apoiar o máximo de galera que você puder, tá? O UU, como o Brasiloto tá falando, eles fazem eventos, né, então eles têm iniciativas de fazer eventos voltados pro público do Precon e do Commander Mais Budget também, então seguir aí o canal lá é uma forma de vocês também estarem por dentro aí desses eventos. E, antes de a gente entrar na nossa pauta principal, né, que a gente vai falar aqui sobre os lançamentos do ano e definir o nosso Top 3, tô curioso pra saber o Top 3 aí do Brasiloto, lembrar pra vocês que o nosso pré-compeonato online, o último pré-compeonato aí do ano, tá, vai acontecer vispe ao table, as inscrições estão abertas, elas abriram aí dia 23 de setembro, vão até dia 5 de outubro, inclusive esse rapazinho aí que vai estar lá, já fez a sua inscrição, então, ó, se você acha que é bom aí, ó, pra enfrentar os caras aí que manjam bastante de pré-com, quero ver vocês nesse torneio, lembrando que é um torneio, gente, que a gente tá com uma parceria aí com a Barão Geek House, que trouxe mais de mil reais em premiação, tá? E pra participar do sorteio, basta ser apoiador lá do Diário Planinalto, o link tá aí na descrição, vou deixar todos os links pra vocês darem uma olhadinha, tirarem as dúvidas de vocês aí na descrição, beleza? Então, recadinho dado, né, abertura feita, vamos aí falar sobre os lançamentos que, como você falou, né, o Brazoloto, foram muitos, soltou? Eu peguei aqui a lista que você me mandou, né, o Brazoloto já fez, até o dever de casa me mandou a lista, que bonitinho, e eu vi aqui que foram seis lançamentos no ano, né, Kalov Menor, Fallout, o Outlaws, MH3, né, Modern Horizon 3, que inclusive, né, até Modern, coleção de Modern veio com o Commander esse ano, Bloom Burrow, e agora fechando o ano, Dusk Morn, em total aí de seis coleções, cara. Vamos começar num geralzão, alguma delas se destacou como um todo pra você? Então, a única, acho que a única coisa que vale comentar, os únicos sets que não tiveram pre-com, foi o Assassin's Creed, né, que saiu agora recente. Não sei a sua opinião, mas pra mim isso foi um erro absurdo, né, que tipo assim, mano, como assim? O que mais esperava, um dos mais esperados, né, pra ter com o Commander, não tem. Cara, a galera ficou muito frustrada com isso. E agora essa que vai vir agora, né, é... É o Foundations, é, nossa, cara. Essa que também não vai ter pre-com, pelo menos o que tudo indica até agora, né. Aham. Então, são as únicas duas que não tiveram. De resto, quatro decks em todas as coleções do ano. E alguma delas se destacou mais pra você? Cara, pra mim, assim, indiscutível foi essa agora, Dusk Morn. Sério? Sério, eu esperei o ano inteiro pelos spoilers dessa coleção. Teve outras ali que eu gostei muito ao longo do ano, mas eu fiquei o ano inteiro esperando por sair algumas cartas, né, algumas notícias dessa coleção. E, no geral, ela me satisfez muito, principalmente no sentido dos decks pre-com, né, não só da coleção regular, mas os decks pre-com me satisfizeram bastante. Boa, boa. Eu acho, se eu... Eu te mandei essa pergunta, mas eu mesmo não parei pra pensar muito sobre isso. Mas eu acho que se eu parar pra pensar um pouquinho, eu acho que Dusk Morn também, pra mim, foi uma das que mais se destacou. Eu ficaria um pouco em dúvida ali também, talvez, com a coleção de Fallout, que eu acho que também tem um destaque bom. E, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é isso, cara. Eu tô muito surpreso. E, cara, não vejo a hora de botar as mãos aí nesses decks pra poder já testar, fazer umas brincadeiras aí com a galera. Mas, ó... Isso, eu tô ansioso esperando chegar os meus também. Até agora nada. Até agora nada, meu Deus. Já tem shield, já tem caixinha, só falta o deck. Só falta chegar o deck, é isso. Agora, vamos começar, ó. Lá no comecinho do ano, né, parece que faz 30 anos, mas não... Nossa, já é deck velho, já. É. Cara, Karlov Menor, né, a coleção aí do comecinho de ano, que trouxe quatro decks, que foi o Deep Clue Sea, né, que foi aquele deck de pistas, né, que era o Morska. Morska. Morska, né. Um deck que, assim, é... Eu acho que eu não joguei nenhuma partida com ele, apesar de ter o deck, mas eu joguei algumas partidas contra ele e me parece que é um deck que roda muito bem, né. Não vi ele falhando nenhuma vez que eu joguei contra. Tu teve experiência de jogar com ele, não? Não, eu não pilotei esse deck, mas aqui na liga, na nossa liga presencial, esse deck performa muito bem, muito bem. Ele tá entre os tops da liga, assim. Ele tem umas win conditions muito fortes, né, ali com pistas e tal. Então, dá muito draw. Então, é um deck que funciona muito bem e performa muito bem. Boa. O outro que lançou aqui, cara, esse aqui, eu acho que... Não sei se divide opiniões ou se todas as opiniões são ruins, mas Deadly Disguise, né, que foi o deck de... Eu vou chamar de Morph, tá? Só pra... Enfim, que é o... Que é o cartinho desviado... É, é o Disguise, né? Mas é o famoso... É o novo Morph aí, cartinha virada pra baixo, que pode virar pra cima e fazer uma habilidade. Só que ele veio nas cores... Naia, né? Verde, vermelho e branco. O verde já era comum, mas a gente tinha muita carta de virar pra cima no verde e azul e algumas no preto, né? E aí a gente teve essa combinação naia super esquisita. Eu joguei uma vez contra... Cara, não vi muita gente pegando esse deck. Não sei se a galera que você conhece na sua comunidade tem muita gente com esse deck. Eu vi uma, na minha comunidade, uma pessoa com esse deck. Joguei uma vez contra. E assim, outro deck que eu tenho, mas não tive muita vontade de jogar. O que você achou desse deck aí? Cara, eu e o Lange, a gente tem um apelido carinhoso pra esse deck, que é o Deadly Disgosto. Cara, é isso que você falou, assim, parece que falta alguma coisa pro deck funcionar legal. Ele tem umas bombas fortes ali e tal, mas não funciona muito bem. Tanto que a gente tem uma brincadeira nossa aqui, que é o prêmio Galabrimaz do canal, né? É o prêmio pro pior deck do ano. Ele tá concorrendo a esse prêmio. Vamos ver quem que vai levar o prêmio do pior deck do ano. Olha, esse, nossa, tá fortíssimo nessa disputa, cara. E olha aqui, eu sou muito fã de Morphe, né? Eu tenho o da Cadena, que foi, enfim, quando saiu, foi o deck que eu peguei instantaneamente. E eu tô doido pra botar as mãos na Simone, né? Quero testar ali como pré-com, mas quero pegar umas coisinhas pra melhorar a minha cadena. E esse daqui, gente, pra mim, eu tive muita expectativa, mas, honestamente, foi uma frustração enorme. Agora, em compensação, o Revenant Recon, Revenant Recon, que, se eu não me engano, é o B, surveio, barra, reanimate, né? Do Mirko. Mirko? Mirko, esse mesmo. É do Mirko, né? Ó, cadê? Mirko, famoso. Olha aí. Cara, esse foi um dos decks dessa coleção que eu testei e gostei muito, cara. Eu tava com o pé atrás quando eu vi a lista, eu analisei, achei bem ok a lista, não achei nada demais, mas vi o deck rodando e senti que o deck, putz, ele não só tá bem sinérgico, como ele tem umas ameaças muito boas, né? Dependendo do quão sorte você tiver no sequenciamento ali de compras e de abertura de mão, você consegue fazer umas coisas bem poderosas já no começo do jogo. Você joga... Eu ia perguntar se você chegou a jogar com ele. Obviamente, né? Você tá com o deck aí, né? Sim, cara, é um dos decks, tá entre os meus decks favoritos, né? Eu já gosto muito da combinação de Mir e eu gosto muito de decks reanimate, então ele atendeu perfeitamente o meu gosto pessoal. E ele é um comandante muito forte, né? É um comandante que tem vigilância, voar, cresce sozinho, reanima. Então é um comandante bem completo. Custo baixo, né? Três manas. E o deck veio com todas as peças, assim, grandes reprints do reanimate, né? Rising of the Dark Helm, Necromancia, enfim. O próprio reanimate, né? Vendo esse deck. O próprio reanimate. Que tava caro pra cacete nessa casa. Tem, aham. Então tem, tipo, grandes staples do reanimate dentro do deck, né? É, eu não tenho muito o que reclamar, não. O deck funciona muito bem. Ele não tem muitas formas de proteger o Mirko, obviamente. Apesar de ser um deck azul, né? É, porque eu imagino que daí ficaria muito quebrado, porque já é um comandante muito forte. Então se você tivesse como garantir ele em jogo permanentemente, ia ser bem difícil. Mas é um deck muito bom, muito bom. Perfeito. E por último, temos aquele famoso dedo de seta, né? Ou então é o... Também que salgado é esse, né? De que sabor é esse salgado? Que é o Blame Game, né? Que assim, a gente pode dizer que ele é um... É um RW, né? É um Boros, que não necessariamente é um Boros agressivo, né? Aquele Boros que ele quer ver a porrada ali acontecer, mas ele quer ficar de fora. Ele quer ver os outros se baterem, né? Curioso isso, cara. Porque não é da combinação, né? É o primeiro Boros que não é agressivo. É, tem bastante coisa de atiçar, né? Eu achei... Ó, vamos lá. Eu achei... Eu gostei, porque eu sou o tipo de pessoa que eu defendo criatividade em Commander. Eu defendo que você traga coisas fora do padrão, fora do comum. E aí quando você pega essa combinação de Boros, que é uma combinação que, por exemplo, temos a Neyali, que pra mim foi um dos comandantes Boros, um dos pré-cons Boros mais bem feitos nos últimos anos aí. Eu tenho ela e é uma das minhas favoritas, que é um deck pra porradaria. Fazer ficha, card vantagem e porradaria. Esse já é um deck, mano, que é isso. Você não chega a ser um controle, eu acho, não é um controle, mas é um deck que você meio que senta numa zona de conforto e tenta fazer o jogo acontecer sem você interferir. Tipo assim, sem você participar ativamente, né? Sem você ter que bater em ninguém e tal. Então, dando... Fazendo um atiçar, mudando os alvos de coisa, de ataque, de combate, etc e tal. Eu achei criativo, acho que eu joguei uma vez com esse deck, eu gostei, mas também não é um deck que eu vejo muito aí nas mesas não, cara. Pra ser muito... Eu acho que não é um deck tão popular, o que que tu acha? Então, vou ter que falar que aqui esse deck foi muito, muito falado. Sério? Porque foi o primeiro deck banido da Liga. Mentira! Sério? Que a gente tem... Exato, vou te explicar. A gente tem um critério de banimento que é por performance. Sim. Então, a gente é tudo planilhado, né? A Liga toda tem acompanhamento planilhado. E a gente tem um filtro. Se um deck chega a 80% de vitórias e segundos lugares, baseado nas participações, né? A gente banha o deck. Porque é um deck que quase não perde. Ele ou ganha ou fica em segundo. Então, acaba virando um deck que os jogadores vão querer comprar pra pontuar bem na Liga. Então, não é esse o intuito. A gente não quer que a pessoa compre deck pra jogar Liga, né? Tipo, com o intuito de pontuar na Liga. A Liga é pra ter um lugar pra você jogar com o seu deck. Sim, perfeito. E o Blame Game foi o primeiro deck em três anos de Liga que alcançou essa marca. Caraca! Foi o primeiro deck que conseguiu passar dos 80%. Ele chegou a quase 90 e poucos por cento de primeiros e segundos lugares em mesas. Caraca! E... Justamente por isso que você falou. Ele é um deck que tem muita carta defensiva. Muita mágica que te protege. Enfim. E ele é um deck que fica meio de fora do atrito. Então, ele oferece draw pra galera. Faz o pessoal se bater. E fica ali quietinho. E daí, quando o pessoal volta atenção pra ele, ele já guardou recurso pra caramba. Tá com a mão cheia. Tem como responder. Tem como fazer. e consegue ou ganhar ou ficar em segundo lugar. Então, aqui ele performou muito bem o ano inteiro. Pô, caraca! Incrível! É curioso, né? Pra tu ver. Pelo menos nos últimos pré-compeonatos que a gente fez, né? Que tava valendo já com a Love Menor. Ele não apareceu. Eu não sei se a gente teve um dele ou nenhum, na verdade. Mas ele não apareceu. Vamos ver agora, ó. Fica aí a dica pra você que ainda não se inscreveu no pré-compeonato e de repente vai se inscrever ainda. ter esse deck aí, talvez, né? Já tem aí, de repente, uma dica e uma vontadezinha pra poder jogar com esse deck. Agora, dos quatro, se você pudesse eleger o seu favorito, tirando essa questão de melhor ou pior, mas de gosto mesmo. O teu favorito? Dos quatro, o meu favorito é o Mirko. É. Sem dúvida. Aqui a gente vai estar igual. Aqui a gente vai estar junto. Dos quatro, o Mirko também é meu favorito. É isso, né? Vamos lá. Vamos ver se alguns dos quatro vão entrar no nosso top 3 aí no final desse papo. Vamos pro próximo que a gente vai ter Fallout, nosso primeiro Universes Beyond do ano. Confesso pra você que eu nunca joguei nenhum jogo de Fallout. Não conhecia franquia. Quer dizer, já, obviamente, já tinha ouvido falar, mas não conhecia nada de Fallout. Fui completamente cego aí nesses decks. E você, já curtia? Conhecia alguma coisa ou não? Tô na mesma que você. Já tinha ouvido falar, já tinha visto ali o bonequinho do símbolo, mas não conhecia nada. Nada, nada, nada de Fallout. Então, pra mim, assim, fui conhecer Fallout pelos decks e depois pela série, né? A série daí eu assisti. Eu confesso pra você que eu estava hypado, porque eles já tinham feito um spoiler falando que essa seria a primeira coleção que a gente teria um Commander de Energia. E aí, cara, eu tenho vontade de montar o Commander de Energia há muito tempo, mas eu sabia que não ia ser um deck muito, né? Porque a gente não tem muitas opções boas, não tinha muitas opções boas. E, assim, Energia é uma mecânica que me pega muito, porque Kaladesh foi uma das minhas coleções favoritas, né? Kaladesh, Volta do Ether, e era uma época que eu jogava muito em loja, jogava standard, jogava nos formatos alternativos, que era o Black Silver, né? Que só vale comum em comum. Então, eu jogava muito em loja, então eu tinha muita carta da pool da época, né? Eu jogava draft pra caramba. Então, ficou, assim, uma coleção pra mim que é... ficou com carinho no meu coração. E aí, cara, Energia virou uma mecânica que eu amo, eu sou apaixonado por essa mecânica, e eu fiquei muito curioso. E aí, a gente veio com esses quatro decks, vamos começar aqui pela ordem aqui, né? Que você me mandou. A gente vai ter o Mutant Meneis, né? Ameaça Mutante, que é o deck da Mariposa lá, né? Que eu não joguei... Apesar de ter o deck, eu não joguei com ele, mas eu joguei contra ele algumas vezes, e, assim, todo mundo que já jogou com esse deck fala que esse deck é muito bom. Tu já teve alguma experiência com ou contra ele? Já. Eu tenho esse deck também, e eu já tive experiências boas, né? Tanto jogando com ele, quanto contra ele. É um deck que funciona muito bem. Muito bem mesmo. Ele é assim, se os oponentes não tiverem, não conseguirem a tempo uma resposta pra lidar com a Mothman, fim de jogo. Aham. Até a gente tá com uma brincadeira interna aqui entre os nossos apoiadores, né? Que é um showdown usando todos os decks pre-cons. E caiu eu e o Langa numa mesa contra o... contra o... a Mariposa aqui. Cara, deu 20 minutos de partida. A gente não comprou remoção. Nossa! Ela cresceu absurdamente e levou todo mundo super rápido. Nossa! Então, é um deck legal. Só não tem... Mesma coisa do Mirko, só não tem muito como proteger ela. Mas é um deck que funciona muito bem e bate muito bem. Boa! E uma mecânica nova bem inovadora, né? Eu gostei muito da ideia do head counter, né? Do head counter. Aham, do marcador de radiação, né? Gostei também. A única coisa que me entristece, não sei se você vai concordar, é que é um negócio que parece que é muito específico da coleção, né? Será que eles vão trazer isso aí em outras, sabe? Eu acho difícil. Difícil, né? Que é uma pena, né? Que é uma pena, porque, putz... Vai ficar só aqui, só nesse deck. É, putz... Aí, isso realmente é uma parte ruim. Agora, o segundo me surpreendeu, tá? O Hale Cesar, que ele meio que é um Mardu Tokens ali, né? Meio agro, meio card vantage. E assim, cara, eu, putz, cara, achei esse comandante muito bom, cara. O que que tu achou? Tu chegou a jogar com ele ou contra ele? Pilotando ele, não, mas contra já, várias vezes. Eu acho ali o Cesar um comandante muito forte, né? Ele tem muitas habilidades boas no comandante. É um deck que consegue ser bem agressivo no ataque. A única fraqueza dele, como a maioria dos decks Mardus, é Fly, né? Então, ele sofre um pouquinho nisso se os oponentes tiverem muito bicho voando. Mas... Mas é um Mardu Tokens, como você falou, muito bom. Sim. E esse cara, esse cara aí, ele me abriu a mente pra algumas ideias muito maldosas, tá? Muito maldosas que eu vou falar pra vocês mais pra frente. Mas aí, continuando, a gente chega ao Science, que é o nosso deck da doutora Madison Lee. Tô até com ela aqui, ó. Doutora Madison Lee. Tô mostrando pra galera aqui na câmera. Que assim, eu, como eu falei, tava com alta expectativa. Eu gostei do deck, mas eu vou ser muito honesto. Eu gostei mais de jogar com o Prime Liberty, botão do pressão, tá ligado? Aquele bicho 8x8. E, mano, segura esse comandante aí do que a Madison Lee. E aí? Teve experiência com esse deck aí, não? Nunca pilotei ele também, mas aqui, entre a gente, também é meio indiscutível isso. Assim, o Prime é muito melhor do que a Madison. Aham. Inclusive, eu acho que o que salva esse deck é o Liberty Prime. Sim. Porque se não fosse por ele, talvez o deck não seria tão legal. Aham. A opção de tê-lo na Command Zone é o que, pra mim, salvou o deck. Sim. Inclusive, a gente vai falar de um outro deck mais pra frente de energia também, né? E esse deck, ele me deu muito uma sensação de tipo, putz, ele é um deck de energia, mas ele não é um deck de energia, né? A energia tá meio ali, meio que como um ativo do deck, né? É um recurso do deck, mas, na verdade, ele vai mexer com outras coisas, né? Muito com artefato, né? Ele é um deck de artefato, exato. É. Mas eu acho que ele é até flavor, né? A energia é algo meio escasso, né? Não tem... Sim. Não tem sobrando. É, faz todo sentido. Você tem que escolher bem no que você vai usar. Boa. E fora isso, ele é um deck de artefato. Boa, é isso. Gosto do deck, mas eu vou ser muito honesto pra vocês, que não é o meu favorito, sabe? Então, vocês já sabem que esse aqui não vai ficar no meu top 3, porque, assim, acho que ficou... Enfim, falta alguma coisinha nele, mas eu gosto muito do deck, principalmente do comandante secundário, eu gostei muito. E aí, por último, cara, vou ser muito honesto, Scrap Survivors, o deck do cachorrinho. Eu também tenho ele aqui, não joguei com ele e nem joguei contra ele. Não vi ninguém jogando com esse deck. Não sei se a galera aí tem esse deck, porque, assim, não sei o que dizer desse deck, cara. Por incrível que pareça. Então, nós estamos quase na mesma. Eu nunca joguei com e nem contra. Caraca. E nunca vi, nem de perto, ninguém jogando com ele. Nossa, eu vou precisar shieldar esse deck e testar esse deck semana que vem. Mas, assim, eu sei que tiveram pessoas que usaram ele na Liga pouquíssimas vezes também, bem poucas vezes, e também não se saíram bem. Então, talvez ele não não funcione tão bem assim, porque não teve, realmente não teve, não tem muita gente usando ele. Então, ó... Dos quadros que falaram, o Chef Cole mais underground. É, eu já vou pedir pra galera que tá assistindo se você tem um Scrap Survivor, o deck do cachorrinho de Fallout, e tem alguma opinião, quer dizer, você deve ter alguma opinião, ou você deve achar esse deck horrível, ou deve achar esse deck legalzinho, talvez, ou, não sei, deixa nos comentários, a gente quer muito saber a opinião de quem joga ou já jogou contra esse deck, por favor, porque, enfim, poucas, como é que fala, poucos dados sobre esse deck. Poucos. Ah, e aí, fazendo, né, o nosso, enfim, é... sei lá, entre... Sem porleza, né, por gosto. É, por gosto, MVP pra você dessa coleção, por gosto. Pra mim, é o Mutant Menace. Boa. É o da Mariposa. Boa, eu vou ficar com o César, eu vou ficar com o César. Aqui a gente... É, aí mais pra frente a gente vai discutir mais sobre isso. Ó, vamos lá, e chegamos em OTJ, Outlaws of Thunder Junction, aí, essa coleção aqui também trouxe umas paradas. Eu, assim, eu fiquei muito dividido nessa coleção. Eu fiquei muito dividido nessa coleção, vou te explicar por quê. Mas vamos lá, que a gente vai começar logo com, talvez, o que seja o, né, talvez o mais polêmico, acho que polêmico não é a palavra, mas controverso, que é Most Wanted, o Mardu de Outlaws lá da... da Vampira lá. Política. da Olivia. E aí, o que você tem a me dizer sobre esse deck? Então, cara, ele, nas pré-vendas, ele foi o mais hypado. Ah, é? E daí, tipo, assim, o pessoal, todo mundo queria comprar ele na pré-venda. Quando lançou, eu não via mais ninguém com ele. O que fizeram com ele? Falei, como assim? Todo mundo queria, igual ninguém tem esse deck. E, daí, o Langa pegou o deck. E ele falou assim, daí a gente começou a escutar a gente falar que o deck era ruim. Daí o Langa falou assim, não, então eu vou... O Langa é apaixonado por Mardu, né? Aham. Daí ele falou assim, não, vou tirar o valor desse deck. E começou a jogar, jogar, jogar com esse deck, cara, e eu vi plays incríveis com esse deck. Inclusive, a nossa gameplay de Outlaw, o Langa ganhou com ele e passou o carro assim, em minutos. Sério? Foi incrível assim, a partida. Então assim, o deck tem um potencial enorme, mas eu não vejo ninguém usando. É, o que eu senti desse deck é que o flavor dele, pra mim, tá galera, pra mim, o flavor dele é um pouco fraco. Porque assim, eu achei a teoria, o conceito do Outlaws muito maneiro, mas a prática, a prática, eu acho que ficou, sabe? Tipo, ai. E aí, o que acontece? Quando eu vi a lista dele, eu não gostei do deck pela lista, eu dos quatro, pra mim foi o pior assim, só que eu joguei com esse deck e aí, eu tenho uma impressão de que ele, na gameplay, na prática, ele é muito melhor do que a lista dele, sabe? Você analisando carta a carta, é uma coisa. Você jogando com ela juntos, mano, eu senti... Funciona. Funciona. É, isso é bizarro, tá? Eu concordo com você, eu olhei a lista, quando a gente fez a análise das quatro listas, eu achei o pior, eu falei, nossa, cara, estragaram o deck. E daí, na prática, cara, eu vi o Langa jogando com o deck, porra, funciona redondinho, cara, eu falei, ué? Pra tu ver que os caras ali, eles sabem o que estão fazendo, né? Eles sabem o que estão fazendo. Inclusive, quando eles botam alguma coisa ali que não é muito boa, eles estão botando de propósito, não é porque eles são burros, é que eles sabem o que estão fazendo. E aí, o outro deck, que eu também acho que esse é meio controverso, tá? É o deck do Gont, do Grand Larceny. Eu, eu, uma das minhas combinações favoritas de Magic pra jogar Commander é Suntai, né? Verde, azul e preto, adoro essa combinação. Verde não é, não é minha, verde é a cor que eu menos gosto, pra ser honesto, mas, no Commander, pô, não tem como dizer que não é uma cor muito boa, obviamente, né? E aí, juntando com o azul e preto, que é uma das minhas combinações favoritas, pô, dá uma mistura muito boa. Só que é um deck, gente, que ele, ele tem muita habilidade, muita mecânica de você exilar coisa da mão do oponente, do, do deck, jogar as cartas do oponente, e isso pro Spell Table, que é, eu, eu posso tá falando uma grande besteira aí, você, você, gostaria da sua visão sobre isso também, mas eu acho que hoje deve ser uma das, se não a forma mais jogável, mais jogada de, de Commander, deve tá pau a pau já com o Magic Físico, Spell Table, né? E aí, pra você jogar com esse deck no Spell Table, é meio ruim. Eu tenho esse deck aqui, nunca joguei, e justamente por não ter tido a sua oportunidade de jogar ele presencialmente, porque eu não joguei porque eu evito jogar ele no Spell Table. Tu, tu concorda com isso ou tu tem uma visão um pouco diferente? Eu concordo, eu, eu gostei muito do deck, assim, quando, já desde o spoiler dele, eu hypei bastante, eu gosto do Gont, gosto da combinação de cores, gostei do deck, eu cheguei a ter ele, é, só que tem essa dificuldade, né? Realmente, tanto que a gente nem permite ele no nosso nacional, no nosso, por Spell Table, né? No nosso torneio por Spell Table, a gente nem permite o uso dele, porque, como o Gont exila com a face voltada pra baixo, sim, pra isso funcionar no Spell Table, se fosse levar o pé da letra, a galera ia ter que bloquear a visão na tela dos outros, mostrar o olhar, puta, cara, é um caos. Então, assim, a gente nem deixa usar esse deck, porque se for usar, eu sei que não vão respeitar a habilidade do comandante da maneira como é. Então, a gente prefere nem ter o uso dele por conta disso. Ele é divertido de jogar, eu joguei com ele presencialmente algumas vezes, ele é bem divertido, ele funciona, ele consegue bater com muita evasão, roubar a carta da galera, mas ele é um pouco difícil de vencer, porque justamente como você pega a carta de jogadores variado... Fica muito random, né? É, você precisa dar um jeito de juntar tudo isso pra conseguir uma vitória. Então, é um deck divertido, bem aleatório, mas é difícil de vencer. Ah, boa. Eu tenho uma vontade aqui, já conversei com alguns amigos de hoje, a gente vai montar decks de condições de vitória alternativa. Então, por exemplo, a condição de vitória do deck, você tem que chegar e apresentar, ó, meu deck, pra eu ganhar, eu tenho que fazer, tipo, isso aqui. E aí, dane-se que você bateu de comandante, que você deu 40 de dano, não. Você tem que fazer a condição específica. E aí, a minha condição específica, eu queria montar um deck de gonti, é fazer ele, é equipar 5 botas nele, né? Não, no gonti não, no comandante alternativo. no félix, é o comandante alternativo do gonti, é o félix 5 boots, né? E aí, a gente hoje tem 5 botas, né? E aí, cara, a minha condição é, tem que fazer, então o deck todo seria em torno de buscar as botas, e equipar o comandante com as botas. Aí, eu tô vendo se eu arrumo mais 3 malucos, pra inventarem condições alternativas de vitória pro comandante, assim, pro deck, e a gente fazer o mesão doido, o mesão mais louco da história. Genial, eu quero assistir. Ó, próximo deck, eu não vou falar muito sobre ele, eu quero que você fale sobre ele. Desert Bloom, o deck do Yuma, teça comentários. Beleza, vamos lá. Já começo pelo seguinte, eu sou conhecido pelo povo aqui como o maior hater de Naya. Tá. Só que, esse é um Naya que eu gostei. Tá. Quando a gente viu o comandante, o Yuma, a gente achou ali, né? Pô, eu consegui uma pesadão. Esquisito, né? Esquisito. Esquisito e tal. Na prática, né, eu nunca pilotei o deck, mas já enfrentei ele várias vezes. Na prática, ele funciona muito bem, ele faz essa recursão de land muito legal, cria muito token, tanto com o Yuma, quanto com outras peças do deck que criam tokens. Os tokens com alcance dão uma resiliência legal ali pra se proteger. Sim. Mas, mas eu não vejo ele ganhando tanto, porque assim, ele performa, performa, mas parece que falta alguma coisa pra fechar o game. Uhum. É, então. Eu gosto, mas é só, para por aí. Boa, tá. Eu, eu concordo, tipo, eu tenho, eu concordo não, né? Eu tenho o mesmo sentimento de você. O, Naia é uma combinação que não me pega, mano, não me pega, mas eu fiquei extremamente, extremamente, é, é, surpreso com Yuma. Extremamente surpreso com Yuma. E eu vou falar mais sobre, vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas vamos, vamos pro último deck, que é o Quick Draw, o deck Zete, né? Que é aquele deck da, esqueci o nome da menina, eu sempre esqueço o nome dela, é, Estela Lee. Estela Lee. Estela Lee, isso, Estela Lee. Que, assim, né, vamos lá, ele poderia ser o chamado, o Prismari 2.0? O que que tu acha? Eu acho, concordo com você. Eu acho que eles tentaram, a gente até cantou a bola, assim, que eles iam tentar fazer aqui o, o melhor Zete Spellslinger ali. Aham. É, eu achei, o único, o meu único porém pra esse deck, eu achei que tem pouca instant, diferente pra um deck que se propõe a isso. Mas, ele é muito bom, ele é muito forte, ele funciona bem legal, a gente vê ele performar muito bem aqui na liga, inclusive, depois lá na frente a gente vai comentar sobre isso. Boa. É, ele tem um desempenho bem, bem bom mesmo, e, naquela nossa brincadeira de, de critérios, de rankear os decks, esse deck também tem uma pontuação bem alta lá nos nossos critérios, então, ele até às vezes não aparenta, mas ele, ele roda muito bem. Boa, eu tenho uma curiosidade danada pra pilotar esse deck, mas, cara, eu vou ser muito honesto com vocês, cara, eu tenho uma preguiça de jogar com deck assim, velho, porque, tipo assim, mano, é, eu particularmente não sou muito fã, principalmente quando você tá jogando via Spell Table, né, eu não sou muito fã de turnos muito longos, sabe, né, que você acaba, tipo, ó, vou fazer muita coisa aqui, e aí, pô, você tá jogando num nível pré-com, que já é pra ser um nível mais equilibrado, né, você acaba tomando muito tempo de jogo, né, muito tempo ali de, da partida mesmo, só pra você, só em um turno, e aí eu tô falando isso pra mim, tá, gente, então, tipo, vocês podem discordar perfeitamente, eu não gosto de ter esse sentimento, de estar jogando aqui sozinho, tipo, 40 minutos, enquanto meus amigos e a galera tá lá, cada um na sua casa, sei lá, já tá mexendo no WhatsApp, já tá assistindo o vídeo do YouTube, eu acho que tira a gente do jogo, né, tira um pouco, é, então eu tenho ele, tenho uma vontade de jogar, tenho curiosidade, mas eu tenho preguiça, essa é a verdade, tenho preguiça de jogar, mas eu já vi esse deck jogando no, a gente fez um pré-competa presencial aqui, né, em junho, vi esse deck jogando, e, cara, parece que ele realmente é um deck interessante, cara. É, eu peguei ele agora, recente, nem joguei com ele ainda, eu tô curioso pra ver qual o comandante ali no deck, que eu vou me dar melhor, porque ele tem umas opções boas, ele tem a própria tela, tem o Nijmizet, que é muito bom, e tem o Veirã, que eu não vi ninguém usando, e, e tem o Sub lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci completamente, que é um, é um, tipo um Etergênis, é um gênio, sei lá o que que é, que, que faz as fichas de, de dragão lá, que vem tudo bem. sim, sim, sim. Ele reduz custo e cria token. Sim, sim. Então ele tem umas opções interessantes, eu só não sei ainda com qual eu vou me dar melhor, vou começar a testar esse deck a partir de agora. Boa. E dos quatro aí, qual que foi o que te, putz, chamou mais atenção, te foi mais agradável aí ao seu gosto? Ah, cara, eu diria que agora é o Quick Draw, é o que eu tô, assim, mais, raipado dos quatro, já tive o Grand Larson, e não tenho vontade de ter o Most Wanted, acho bacana o Desert Boom, mas não tenho vontade de ter, e o Quick Draw, pra mim, dos quatro, é o melhor, tanto em gosto, quanto em desempenho, na minha opinião. Boa, boa. Eu vou ficar com o Desert Boom, vou explicar um pouquinho mais, daqui a pouquinho, mais pra frente eu explico mais. E aí, a gente chega ao, ao que talvez seja a grande surpresa do ano, porque assim, a grande surpresa, talvez positiva, né, porque eu acho que a grande surpresa negativa, foi não ter tido deck de Commander em, em, em Assassin's Creed, eu acho que essa, pra mim, pelo menos foi a surpresa negativa do ano. agora, a surpresa positiva é ter decks em MH3, por quê? Não era algo que a galera tava esperando, era algo que, foi algo que quando foi anunciado, eu vi muita gente torcendo o nariz, só que, na minha opinião, por ser, inclusive, Commanders, né, de um formato que ele, é um Power Level um pouco maior, eu senti que eles tentaram fazer decks ali, com Power Level um pouquinho maior também, não sei se essa foi a sua impressão. E aí, a gente vai passar ali, deck a deck, começando, com um que, cara, pra mim, é um deck assim, uma incógnita, tá, não joguei com ele ainda, não vi ninguém jogando, mas eu vi pessoas, fazendo análise, fazendo review, dizendo que, é um deck que, ele, ele às vezes pode ser muito ruim, se você não conseguir algumas condições, ali, dele, pra ele rodar, e se você consegue, ele é um deck muito bom, muito forte, que é o Trick Terrenho, o deck da Omo, tu chegou a jogar com ele, ou contra, não? Só contra. Ah, e aí, o que tu achou? Então, eu dei risada, porque a gente tá na mesma vibe, assim, a gente, desde o início, achou esse deck esquisito, e se tivesse, eleger o mais esquisito do ano, pra mim, é esse. Ele tem, pôr muita carta boa, mas parece que as coisas, não se conversam tanto, né, tem ali, aquela, aquela mecânica, do marcador de tudo, ali, né, da Omo, que o efeito, pra criatura, não tem serventia no deck, o efeito, pra terrenos, é o que é a grande força do deck, mas você fica dependente da Omo, da comandante, então, a gente ficou naquela grande dúvida, putz, será que isso aqui vai funcionar, não vai? Eu, eu enfrentei ele uma vez, e, e perdi, pro, pro terreno 2020 lá. Margeleige. É, que é o grande win-con do, do deck. Mas eu já vi outras plays dele ganhar também, de outras maneiras, e também muito forte. Então, assim, o deck tem um potencial, enorme, mas é esquisito. É. Às vezes, é assim, novamente, eu não sei, tô só chutando, porque eu não joguei contra esse deck, nem com ele. Mas me parece que ele daqui é, tipo, meio que um canhão de vidro, né, ou uma mistura meio inconsistente, que, quando dá tudo certo, né, você consegue ter uma parada muito forte, e quando não dá, as coisas não dão certo, você fica meio que nadando, né, você fica a deriva no jogo, né, no mesão. Concordo, eu acho que é mais ou menos por aí. Boa. O segundo, cara, olha, esse eu tenho que falar, é Creative Energy, né, o deck do Satya, o segundo deck de energia do ano, que pra mim foi uma grande surpresa, eu não esperava que em um ano, nós tivéssemos dois decks de energia, dos dois, é, G-Sky, né, azul, branco e, e vermelho, e o legal é que assim, porque foi legal pra mim, pelo menos, né, que você acaba, tipo assim, pô, traz, é, mais opções ainda, pra quem, gosta desse tipo de mecânica. Eu, novamente, não acho que é um deck de energia, especificamente, eu acho que é um deck de tokens e artefatos, onde a energia é o motor, é o, né, é o, é o, é o, é o combustível, né, pra fazer o motor desse deck rodar, e aí também, trazendo, por exemplo, alguns reprints, que eu tava esperando lá no deck da Dra. Madison Lee, que não vieram, e acabaram vindo nesse deck, né, o, 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 Hetherworks, Marvel, né, maravilha do, a Hether, não sei o que lá, veio o coração de Gond também, então veio umas coisas muito legais. Joguei com esse deck ontem, né, no, no, no mesão de, de, de comando e com os apoiadores, ele, ele purinho, né, ele pré-montado, e cara, todas as vezes que eu joguei com esse deck, ele performou super bem, é um deck que tem muita pedra de mana, então ele, ele rampa bem, ele compra bem, é, Cara, assim, de verdade, eu tô querendo dar um upgrade nele e eu tô com muita dificuldade de dar um upgrade nele, tá ligado? Você tem, qual que é a tua experiência com esse deck? Cara, eu acho que eles vieram com esse deck, como você falou, pra aumentar a pool ali de cards pra mecânica. Realmente, talvez foi a sensação que você teve lá atrás no Science, pô, não tem tanta coisa. E eu acho que eles já trouxeram outra na sequência pra incrementar um pouco mais a mecânica de energia. E eu achei que eles foram muito assertivos nesse deck, porque na minha concepção, uma dificuldade que o Science tinha, que era justamente a energia ser algo muito escasso pro deck, eu achei que no Creative Energy sobra. Sobra energia, eu acho que quando você começa a emplacar o jogo ali, você produz tanta energia que às vezes você nem tem onde ficar gastando tanto. E ele é um deck que é muito agressivo, né? O Satya consegue entrar rápido no jogo, já fazer tokens batendo, pô, um negócio muito bom, assim. Eu gosto, foi um deck que a gente mordeu a língua, eu e o Langa, a gente nunca foi muito fã de... A gente não é muito fã da mecânica de energia, mas esse deck, os dois mordeu a língua, porque o deck é sensacional, de verdade. Eu só tenho elogio pra esse deck. Boa. Ó, o próximo da lista foi o Graveyard Overdrive, o deck jundão, acho que isso aqui foi um golpe da Wizard safado aí, pra ver se traz uma galera do Modern pro Commander, né? Um jund temático de Tarmogoyf, cara. Ah, foi, né? Já chegou a jogar com esse deck, hein, ou contra ele? Eu tenho ele, cara, eu tenho ele. E eu gosto bastante desse deck, sabe? Sério? Teve muita crítica em cima, o pessoal criticou que assim, ah, não é um Kindred de Tarmogoyf, porque só tem oito Tarmogoyfs. Eu, inclusive, fiz essa crítica, eu falei, putz, só oito, podia ter vindo mais, podia ter criado alguns novos aí, sei lá, né? Sem dúvida, podia ter mais, óbvio. E a galera reclamou muito disso, né? Com razão, ok? Mas eu vou ter que falar que o deck funciona muito bem, principalmente pela segunda habilidade da Diza, né? Que é quando causa dano, cria o token de Tarmogoyf. Aham. Então, assim, ele é um deck que tem um pouquinho de dificuldade na questão de ramp, então você precisa equipar uma mão com um rampzinho já ali, pra ajudar. Mas a partir daí o deck funciona muito bem, você cria um board forte, consistente, rápido, só que você tem essa habilidade aí com arcanemy, porque a habilidade dela te faz bater em oponentes diferentes e tentar, quem sabe, bater nos três. E daí, rapidinho, você cria um board forte, cheio de goifs, e os três caras querem ter ver morto. Então, essa é a dificuldade do deck, ele funcionou bem todas as vezes que eu joguei com ele, só que daí você tem que aguentar os três querendo ter matado. Você tem que ser bom de política, né? Pra segurar o tranco. E, ó, o último que veio aí, cara, ó, eu sou suspeito pra falar, eu sou fanzaço de Eldrazi, e aí eles trouxeram mais um deck de Eldrazi, né? Porque no passado eles trouxeram lá em Commander... É... Monsters. Eu já, cara, eu já não sei mais o nome das conexões. Eu chamo Modern Horizons de Commander Horizons, pra tu ter uma noção. Eu chamo de Commander Horizons, tá ligado? Errado, errado. Então, então, né, então, Modern, não, Commander, é... Masters. Masters, do ano passado, eles trouxeram o deck do Zulodok, né, encolou. Eu achei incrível, eu sou fã de Eldrazi, eu peguei esse deck do Zulodok, encolou, pra jogar. Mas é um deck limitado, né, a gente tem que levar em consideração que vai ser um deck limitado, porque é um deck incolor. Então, cara, você acaba tendo ali, putz, somente uma, entre aspas, tá, galera? Uma cor à sua disposição pra montar o deck. Já esse aqui eles meteram louco. Fizeram um... Seis cores, né? Que são... É, são as silco do Magic, e a incolor, né? Que, gente, incolor não é cor, mas pro Magic a gente meio que, entre aspas, conta, né? Então são seis ali tipos, né, de recurso de Magic diferente. E aí, mano, farofa total, né, assim? Farofa que eu digo assim, botou tudo que é tipo de Eldrazi, de todas as cores, etc e tal. Eldrazi muito bons, Eldrazi meio duvidosos, cartas novas boas, cartas novas duvidosas. Eu senti que, assim, vamos lá, eu gosto do deck, gosto da proposta, mas eu sinto que é um deck que tem um espaço muito grande pra melhoria, né? Você consegue dar, tipo, meio que deixar ele da sua forma, do seu jeito, botar os seus Eldrazi favoritos e ir mais pra um lado ou ir mais pro outro. Não curti o comandante secundário, acho que, assim, pra proposta do deck, acho que ele não se encaixa, mas eu acho que dá pra fazer um segundo commander focado nele, né? Mas eu gostei do deck, e você? Então, eu achei bem legal a proposta do deck, as cartas que vieram ali, boa parte delas cartas muito boas. Eu não sou tão fã de jogar com Eldrazi, eu gosto da lore dos Eldrazi, mas jogar com eles eu não sou muito fã. Eu realmente acho que muita gente acabou pegando esse deck pra upgrade, então eu vejo menos pessoas usando ele como pré-com mesmo. Ele é um deck que funciona, que dá pra jogar legal, mas eu não vejo ganhando muito também, então ele é um deck que tem algumas dificuldades ali. E ele tem ali uns combos com o comandante, com o Lalek, que foram, pelo menos nos nossos grupos ali, os combos mais discutidos em termos de dificuldade da galera absorver o funcionamento e tudo mais. Então, foi um deck que, quando lançou, gerou muito burburinho, né? Eu achei que foi um deck bacana, eu achei que eles foram bem assertivos na ideia de ter tido um incolor e agora trazer um seis. Um incolor e um com muita cor, né? Eu achei que foi bem bacana. Eu curti também. E desses quatro aí, eu já imagino que o teu favorito foi o Jundi, ou não? É, foi. O meu favorito foi o da Diz ali. Boa. Foi o que eu adquiri e o que eu gostei mais das mecânicas, porque também trabalha um pouco com essa questão de grave, né? Sim. Eu sou bem fã com grave. Sim, eu fico, cara, eu fico muito dividido nessa aqui entre o de energia e o de Eldrazi, mas eu vou votar no de energia, porque como é o que eu joguei mais recente, eu acho que é o que eu tô com mais, né, aquele sentimento bom, né? Mas eu tô com saudade de jogar com esse Eldrazi, tem tempo que eu não jogo, ver se eu jogo com ele em breve. E aí, tamo chegando aí nos últimos, né? A última coleção, a penúltima, na verdade, que foi lançada, né? Porque a Dusky Morn foi lançada agora, mas, enfim, já foi lançada. Nós tivemos aí Blue Burrow, que veio com uma ideia de trazer bichinhos fofos e todos os decks ali, a capa dos decks dos comandantes, algum tipo de criatura fofinha, né? A gente teve aí Family Matters, que foi o Geskai, Geskai que era a garça, né? Cara, não joguei com esse deck, não tive nenhuma experiência. Só achei a lista dele ok. Você? Então, olhando a lista dele, ela parece ser bem ok, ela tem cartas com os ETBs bons e tal, mas a gente identificou uma falha, assim, nesse deck pelo seguinte, a comandante precisa de criaturas com poder e resistência 1, é, poder 1, né? Base 1. E a habilidade do Offspring já te faz ter que pagar duas manas adicionais pra isso. Então, o cenário ideal pra esse deck era bastante criatura de custo baixo, custo 1 e 2, com poder 1, e que criasse o Token também com poder 1, entendeu? E daí a coisa funcionaria melhor. E no fim vieram criaturas muito boas de ETB, mas com custos altos. Então, assim, o deck já tem uma dificuldade de rampar, e se você for fazer o Offspring pra tudo, tudo custa 2 a mais. Então, o deck acaba não funcionando tão bem com a comandante principal. Tanto que o pessoal por aqui tem usado só o subcomandante do deck. Boa. É, não tive a oportunidade de ver ele ainda em jogo, porque não joguei com... Acabou que eu, putz, não peguei nenhum desses decks, na real, pra ser muito honesto. O segundo já é um deck que eu já joguei duas vezes contra, que é o Peace Offering, que é o Bunch Group Hug. E, meus amigos, assim, vou falar, a Wizards deu uma caprichada nesse Group Hug. Tinha tempo que ela não fazia um Group Hug, né? E trouxe esse aí agora dando uma caprichada, né? Tu chegou a jogar com ele ou contra? Até agora não tive o desprazer de enfrentar. Mas vou te falar que a frente do Blame Game, esse aqui, foi o ban mais rápido da liga. Sério? Cara, no primeiro mês, saiu o Blam Burrow, a gente teve uma quinzena, duas etapas, né? Aham. Um mês de jogos, dois eventos. Nesses dois eventos, ele passou os 80% de winrate em segundos lugares. E a gente teve que cortar o deck. É, ele é um deck muito chato, mas eu acho, assim, eu acho que esse deck não é um deck pra todo mundo. Na verdade, assim, eu acho que Group Hug não é uma mecânica pra todo mundo. Porque é uma mecânica, tipo, mano, é um deck que você tem que saber, né? Você tem que saber. O que eu sinto é, é um deck que você tem que se fingir de morto. E aí a galera tá tipo, ah, ele não é uma ameaça, ele não é uma ameaça, ele não é uma ameaça. Ele ganhou o jogo, tá ligado? Normalmente, as experiências que eu tenho com a galera que ganha é assim. Ele nunca parece que é uma ameaça, nunca. E, de repente, ele, tipo, ganha o jogo de uma forma que você não consegue lidar. Então, é um deck que eu acho que é muito bom, mas eu acho que ele não é um deck pra todo mundo, cara. É a impressão que eu tenho, sabia? Eu acho que ele tem umas vantagens, se comparado lá atrás com o Blame Game. Que é o fato dele, da comandante dele ter a vigilância, que ajuda você a poder atacar e defender. E ela vai crescendo ali com os marcadores, ou, enfim, você pode colocar em outro. Mas ela vai crescendo, tendo vigilância. E o Fly pega a galera desprevenido. Sim. Porque ele é assim, não voa, não voa, não voa. Opa, fez mágica, tá voando. Aham. E alguém acaba levando. E ele tem ainda todas aquelas outras wincons, né, baseadas na quantidade de draw e tal. Que também pode ser uma questão dessa, como você falou. Ficar ali, passando desapercebido e, de repente, opa, tenho a condição aqui, ganhei o jogo. Aham. Então, eu achei que ele é um deck bem completo nessa proposta e com uma funcionalidade muito boa. Tanto que ali na liga, em um mês, ele tocou o terror. Boa. Aí a gente vai ter o Animated Army, né, que é o do esquilo, não, do Raccoon lá, do Ashinim. É um RG que transforma artefato, né, em bicho, não é isso? É, artefatos e encantamentos com custo 4 ou mais viram uma criatura. 4x4 indestrutível. Ó, eu não joguei com nem contra, mas eu vi bastante gente da comunidade falando que jogou com ou contra ele. E falaram que o deck é bom. Teve alguma experiência com ele, não? Aqui, já. Eu, inclusive, eu perdi pra ele também. Aham. É, assim, ele funciona. Ele funciona. Ele não tem muito como proteger o comandante, né, o belo. Mas se a pessoa que estiver pilotando souber a hora certa de fazer isso, ou, né, enfim, souber administrar ali pelo ramp, porque o deck rampa muito bem, então mesmo que você perca ele, muitas vezes você consegue trazer de novo. É um deck que fica bem funcional e bem agressivo e ele tem um combo muito fácil de fazer dentro do pré-com, né, um combinho de 3 cartas ali que tem levado muito jogo na nossa liga. Tanto que ele tá também entre os tops ali de pontuação, quando a gente olha pros decks, né, não pros jogadores. É um dos decks que tá lá no topo por isso. Caraca, que legal, mano, que legal. E a Wizards tá gostando de botar combo nos decks pré-com, né? Ah, o teu Criative Energy lá tem um monte, né? Não, ontem eu fiquei, a live, ontem toda, o pessoal, ah, vai combar, ele vai combar. Eu falei, ó, gente, me ensina aí como é que é o combo, que eu não sei. Tipo, mano, eu nem sei quais são as cartas que combo. Eu pedi pra galera no final da live me falar quais que eram, né? Porque é isso, eu, pô, eu, cara, eu não tava com a lista aberta, eu não decoro, sabe? Eu tenho um monte de comandos, eu não decoro a lista dos decks. Então, pô, não sei, galera, vai falando que tem, que tem, que tem, que tem. Meu Deus, eu fico naquela ansiedade, nervoso, será que eu vou combar, será que eu não vou? Será que eu já tô com as cartas e não sei que tô, saca? Mas, enfim, a Wizards tá gostando disso, né? Tá, cada vez tento mais, velho. É. E aí, por último, temos o Squirreled Away, que é um BGzinho de esquilos, que, em questão, assim, de flavor, foi, assim, o meu favorito. Queria muito pegar esse deck de esquilos, cara. Principalmente porque vem ali com o Shatterfang, né, se eu não me engano. Isso, aham. Que não é o comandante secundário, mas é uma ótima opção de se utilizar como comandante, né? E eu achei a lista bem boa, né? O último torneiozinho nosso que a gente fez por Spell Table, quem ganhou venceu de Shatterfang. Ah, é? Usando o Shatterfang na Command Zone. É uma lista bem boa, bem completinha, bem bacana pra proposta, né? Ele não é um deck, na verdade, só de esquilos, né? Ele é um deck de tokens, tokens em geral, assim. Mas ele funciona muito bem. É isso. Se for, eu não tenho nenhum dos decks de Blumborough. Aham, também não. Não me apetece muito o flavor da coleção e tal. Mas se fosse pra eu ter um dos quatro, seria esse de esquilos. É, eu também, eu também. Tamo junto nessa. E ainda mais que eu sou fã de deck, assim, né? De tipo de criatura, né? Então, eu acho que eu pegaria esse aí também. E, obviamente, tentaria pegar aquela versão lá da Liliana de esquilo, né? Que ela é uma versão alternativa dela. Nem sei quanto é que tá essa brincadeira. Mas, enfim, tentaria pegar aí pra botar o deck só pelo flavor também, né? E aí, cara, chegamos à última e derradeira coleção. Que, pra mim, é uma das melhores do ano. Se não é a melhor, pra mim, é uma das melhores do ano. Acho que pra fechar o... Tamo junto nessa. Pô, fechar o ano com chave de ouro. Dusk Morn. Que, pra mim, cara, ganhou em questão de flavor. Ganhou em questão de qualidade de deck building, né? De tudo, mano. Vamos começar com ele. Endless Punishment. O Hackdos do Valgavote. E aí, cara? Cara, eu... Eu sou o cara do Grixis. Então, quando é de Mir e Hackdos, me conquista. Boa. E esse deck já me deixou hypado desde o início, né? Na verdade, quando eu vi o spoiler, né? De que seria um deck com o Comandante, que era o grande vilão do set. Eu já tava na hype de pegar esse deck. Sim. E a lista dele é maravilhosa, cara. Redondinho, assim. Todas reprintes importantes que deveriam ter ali no deck tem. Sim. Cartas novas muito boas pra proposta do deck. E eu não joguei com ele ainda. Não chegou o meu deck ainda. Mas os comentários que eu tenho colhido do pessoal é que o deck tá rodando muito bem. E tá ganhando muita mesa. Sim. Eu, por incrível que pareça, assisti bastante gameplay desses decks, né? Porque como a gente vai falar sobre esse, é o próximo que a gente vai falar. Mas como eu falei muito mal do deck do Winter, né? Eu acabei assistindo muita gameplay. Porque a galera falou, não, não é tão ruim não. Assiste não sei qual canal. Assiste não sei aonde. Que a galera já fez. E aí eu vi que realmente, cara... Enfim, o deck do Winter, ele roda bem. Mas eu fiquei surpreso porque eu gostei da lista do Valgavote. Eu gostei do conceito, né? De eles trazerem um negócio bem, bem... Querendo ou não, é um negócio bem diferente do que eles têm trazido ultimamente, né? E ainda assim, né? E mesmo com a lista boa. Mesmo com ele tendo essa questão diferente. Ele ainda assim também é um deck bom, né? Que, pô... Aí a gente espera muito do deck e aí ele não performa do jeito que a gente acha que vai performar. Ele não. Ele, pra mim, pelo menos, vendo as gameplays, ele entrega muito bem, né? Ele, cara, performou muito bem nos jogos. Total. A única, a maior dificuldade dele é também lidar com o foco, né? Porque é um deck que incomoda a mesa. Então o pessoal vai querer te matar. Então isso aí não é todo jogador que sabe lidar com isso. O fato de outros três se juntarem contra você... Tem muito jogador que sai até ofendido da mesa. Pô, eu saio orgulhoso, né? Se a mesa se junta pra me matar, eu falo, pô, atenção. Fez o meu trabalho, né? Fui o vilão. Então assim, não é um deck pra todo mundo, né? Mas é um deck bem divertido. Boa, sim. E aí, cara... Vem o próximo, que é o Defton, né? Que é o mais polêmico. Mano, assim, vamos lá. Eu... Vamos lá. Eu acho que o deck, ele é melhor do que eu imaginava. Eu confesso, quando eu vi a lista, eu achei muito ruim. Eu achei que o deck nem fosse rodar, mas foi um pouco de... Foi um pouco de inocência minha, porque, pô, cara... O Wizard não ia lançar um deck que... Eles não iam testar e ver, putz, esse deck não funciona. Vamos lançar assim mesmo. Pô, impossível, né? Pô, eles não iam fazer isso. E o deck, cara, vendo os gameplays da galera, né? Galera lá de fora, principalmente, que já lançou... A galera ganha, né? O material da Wizards, então, tipo, eles já lançam a parada antes do lançamento dos Commanders mesmo, né? Então, vendo essas gameplays, eu... Pô, eu achei ele muito melhor do que... Mas, assim, muito melhor do que eu tava esperando. Porém, eu continuo não gostando da temática do Commandant. A gente continuo achando que é uma temática que ela meio que... Ela vai de encontro ela mesma, né? Que é, você quer alimentar o cemitério e você quer exilar o cemitério. Então, tipo, mano... Mas... É... E eu não gostei muito das cartas, sabe? Da lista como um todo. Mas não acho... Não acho um deck péssimo, pra ser muito honesto. Tipo, vendo a gameplay, eu não achei um deck péssimo. Até jogaria com ele. Então, aqui a gente também... Principalmente eu, fui muito crítico pra esse deck. Quando saiu só o Commandant, depois quando saiu a lista. Por motivos parecidos, assim. Eu fiquei um pouco incomodado com a questão do Reanimate ter que exilar. E ainda assim entrar com o Finality Counter. Parece que num primeiro momento eu não botei muita confiança no Winter. E depois olhando pra lista, eu achei a lista até meio bagunçada. Assim, me parecia que ela não tinha uma linha bem sólida, assim. Mas depois quando eu comecei a fazer ali a nossa brincadeira de rankear o deck. Eu... Foi quando me caiu a ficha, assim. Me assustei muito. Porque ele é extremamente sinérgico. Extremamente sinérgico. O Winter na Commandant, ele vai funcionar sempre. Vai funcionar muito bem. Tem muito mil pra alimentar ele. Então não vai ser difícil fazer as habilidades dele. Dependendo ali, você consegue em turno 3, já ter ele trazendo alguma coisa na endstep. Só que tem alguns pontos falhos, obviamente. Como todo deck. Então assim, eu achei que deviam ter mais bombas importantes pra você reanimar com ele. Eu acho que não tem tantas peças assim que você fala assim, nossa, isso aqui vai mudar o jogo. Tem ali uns Planets Walkers bons. Sim. Um ou outro peixe bom. Mas eu achei que podia ter mais coisas nesse sentido. De ser MC alto que valesse a pena reanimar e fizesse um estrago em jogo. E tem a fraqueza que todo deck reanimado tem. Que um Bojuka dá uma balançada no deck. E vem Bojuka nos outros decks, né? Então assim, ele me surpreendeu também, né? Eu fui muito crítico e depois fiquei surpreso. Eu acho que ele é um deck bom. Tanto que nas gameplays ele foi um dos decks que performou melhor na média das gameplays. Sim. Mas tem suas fraquezas. Eu peguei esse e o Rakdos. Eu peguei os dois. Caraca, legal. E eu tô ansioso pra testar ambos, né? O Rakdos, assim, já sem dúvida que eu gostei do deck. O Rakdos já sabe que você vai gostar de jogar, né? Esse aí tu tá na ansiedade de caraca. Curiosidade. Boa, boa. Isso. Esse eu tô na curiosidade de experimentar. Boa. O próximo aí, o terceiro deck, é o Miracle Worker deck da Aminatou, né? O deck Esper. Que aí eu vou falar. Esse foi o único que eu criei um hype... Não, Minto. Não foi o único, não. O Jump Scare também. Mas esse foi o que eu mais criei hype. É... Eu... Esper é a minha combinação favorita. Eu acho o Aminatou interessantíssimo. Porque eu tive o deck da Aminatou lá de Planets Walker. Eu adorava aquele deck, né? Mas eu não achava ele um deck muito forte. Eu achava ele legal, mas... Sentia que faltava alguma coisa. E eu adoro o encantamentos, né? Eu adoro jogar com encantamentos. É um tipo de carta que... Mano, eu adoro esse tema de encantamentos. Eu gostei muito. Tive uma expectativa boa sobre esse deck, né? Eu, quando vi a lista, ela atendeu minhas expectativas. Ela não ficou nem abaixo. Não achei ruim. Mas também não superou. Não achei que foi melhor do que eu achava que ia ser, não. Ela ficou bem ali no que eu achava que ia ser. Eu tô muito curioso pra jogar. Porque vendo as gameplays também, eu senti que ela performou um pouquinho pior do que eu tava esperando. Aí eu não sei se foi um azar, né? Eu não sei se foi, enfim, os outros que foram muito explosivos. É... Enfim. Ou se foi a questão de piloto mesmo. Que eu acho que não. Porque, enfim... Acho que as mesas estavam muito equilibradas, né? Dos gameplays que eu vi. Senti que faltou. Quero muito pegar esses decks pra testar. Inclusive, até o BG também. Até o do Inter. Mas eu tô muito curioso pra testar a da Minator. Porque eu quero tirar esse... Quero tirar esse sentimento de que ela parece não ser boa, saca? O que que tu sentiu? Então, aqui pra gente, a gente tinha uma expectativa alta no deck dela. Geralmente são decks muito bons. Encantamentos são, né? Um tipo de card muito bom. E quando a gente viu ali a proposta do deck, a gente hypou. Mas, no fim das contas, a gente julgou ele o pior dos quatro decks. Aham. Por alguns pontos falhos, assim. Ele tem uma dificuldade de rampar. Enquanto que ele tem cartas com mana value alto. E daí você fica bem dependente ali desse milagre pra reduzir o custo. Acaba fazendo ali, às vezes, um encantamento por turno apenas. Não tem muito como garantir a Minator viva pra isso. Se você ficar manipulando o topo pra poder comprar encantamento pra fazer o milagre, você também nunca mais compra a land. Porque daí você tá manipulando... É, é. E daí o deck meio que te amarra. E eu acho que é isso que aconteceu nas gameplays que a gente viu. O deck, ele não teve um avanço, um desenvolvimento tão bom quanto os outros três nas partidas. Porque eu acho que ele fica meio amarrado em alguns aspectos. Sim. Eu tô curioso pra ver mais pessoas usando. Inclusive, usando o subcomandante também, lá o The Master of Keys. Que parece muito bom também, né? É, eu acho que ele tira um pouco essas amarras que a Minator gerou. Porque daí ele, você vai poder usar a manipulação de topo pra buscar ramp e terreno. Então, fazer o deck andar, vai ter um comandante fly que pode ser agressivo. E uma recursão de encantamentos constante ali. Então, eu acho que ele pode trazer uma segunda via que salve o deck. Porque eu achei que a Minator, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela gerou algumas amarras ali pro deck que talvez dificultem o jogo. Perfeito. Pô, muito boa análise, cara. Concordo. Eu tô doido pra testar esse deck. E por último, assim, o Jump Scare, que é o G da Simone, né? O deck de Manifest Dread. Que pra mim é uma mecânica que, mano, pegou uma mecânica que eu achava legal, mas não tão legal. Assim, legal, mas assim, é... E pra mim, transforma numa mecânica, tipo, pô, muito legal, tá ligado? Muito boa. Essa seleção que você tem de olhar as duas e aí joga pro cemitério. Pô, mas cemitério... Pô, irmão, você tá... Cemitério é recurso também, né? O cemitério também é um recurso, dependendo do deck, etc. E, assim, tive já a minha primeira experiência. Joguei contra ela ontem. E se eu não tivesse um Path to Exile na mão e exatamente uma mana em pé branca pra jogar, a gente teria sido combado ontem. Não fomos combados por causa... Graças ao Path to Exile e uma única mana em pé que eu tinha disponível. Eu achei o deck muito forte. E, assim, cara, me quebra, porque me dói, né? Porque eu não quero... Não vou desmontar a minha Zimone, ou a minha cadena. Eu gosto muito da cadena. Se a Zimone fosse verde, azul e preto, eu ia botar cadena na Zimone e jogar com a Zimone de comandante. Só que, caraca, velho, eu tô muito nesse tipo... E agora, fico com a Zimone ou fico com a cadena, sabe? E aí, pego as coisas da Zimone e melhoro a cadena, ou esqueço esse preto aí, né? Essa cor aqui eu vou te falar que talvez não seja nem tão necessário assim, porque vendo o deck da Zimone rodar, eu vejo que realmente o preto não fez tanta falta assim. E aí, esqueço a cadeninha, tadinha. E vou só de azul e verde mesmo. Tô muito nessa dúvida. E tu? Tu acompanhou? Já jogou com outra? Já teve a oportunidade de ver alguma coisa da Zimone? Então, a gente só viu ali pelas gameplays, por enquanto, né? A gente ainda não jogou com ela. E sexta agora vai ser a etapa da liga que a gente vai ver todo mundo usando Dusk Morn. Então, a gente ainda tá nesse limbo entre as gameplays e a prática. Boa. Mas, no resumo de Dusk Morn, a gente, tanto eu quanto o Langa, chegamos ao consenso de que Jump Scare é o melhor dos quatro decks. Legal. Eles conseguiram transformar essa mecânica de uma maneira a ficar muito boa, muito boa mesmo. Ele é um deck que funciona de forma bem consistente, diferente do que a gente falou lá do Trick Terra lá atrás. Esse deck, ele já tem uma constância na proposta do que ele faz e uma funcionalidade muito boa. Eu nunca gostei muito de Simic, mas esse deck foi o primeiro Simic que me deu vontade de comprar, cara. Pra mim, esse deck não parece ser o deck Simic. Porque, cara, eu não sei explicar, mas ele não parece ser o deck Simic pra mim, tá ligado? Tudo bem, tem muita coisa ali do azul, do verde, que é a base icona dos dois. O Landfall e tal. É, mas, num contexto geral assim, cara, nossa, velho, esse deck, ele, sei lá, nossa... E, assim, pra mim, eu vou falar, eu achei o Jump Scare, é o meu favorito em questão de flavor, até não tô falando de Power Level aqui. Em questão de preferido da coleção, eu fico com o Jump Scare, mas, eu vou ser muito honesto, o Jump Scare da Asimone e o Endless Punish a respeito do Val Gavotte, eles, eu gostei tanto da lista dos dois, né? Tanto, 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 queria tão, eu quero tanto esses decks da minha coleção, que eles só não entraram no meu top 3 porque eu ainda não joguei com eles. Então, eu não tenho essa experiência, eu joguei contra a Asimone ontem, mas eu quero jogar com eles pra realmente ver se eles entram nesse top 3, porque eles bateram ali na trave, os dois. E pra você? É, a gente tá muito parecido, então, porque eu discutei isso hoje com o Langa, hoje, cara, que a gente só não coloca Jump Scare e Endless Punishment no nosso top 3 do ano, porque a gente precisa ver eles desempenhando. Então, a gente vai esperar, a gente geralmente faz uma retrospectiva nossa em dezembro, né? Sim, sim. Depois que acabou a liga. Então, a gente vai esperar pra dar a opinião deles lá em dezembro quando acabar a liga. Boa. Mas, por muito pouco que a gente não coloca esses dois decks no top 3 do ano. Então, assim, o set de Dusk Morn, o Volgavoff, é o meu favorito. Mas o Jump Scare também tá ali em cima como uma das melhores listas aí do ano, facilmente. Só tem que ver desempenhando agora com mais jogos, né? Boa, boa. E agora que a gente passou por todos os decks, vamos pra tua guardada lista. Esse top 3 aí, cara, que imagino, não sei se pra você foi fácil, pra mim foi um pouco difícil. Tive que deixar ali algumas coisas de fora que ficaram muito próximos de entrar, mas eu cheguei aqui à minha conclusão. E aí eu vou perguntar pra você, o seu terceiro colocado, qual que é? Então, só, né, pontuando que pra gente Dusk Morn não entrou nesse top 3. É, pra mim também não, pra mim não entrou. Por enquanto ele não entrou por questões... Por detalhe, por detalhe, detalhe. É, por detalhe. Então, tirando o Dusk Morn, o nosso terceiro colocado ficou o Quick Draw. Boa. Da Estela ali. Boa. Porque, olhando ali pro desempenho numérico na liga, nossa, ele tá entre os decks do ano com a melhor performance, né? Sim. E também quando a gente vê ali pro estilo de jogo, é o Isete, é o melhor Isete dentro dessa proposta, né? Aham. Tendo ali a oposição do Zafai ali como um deck bem legal da proposta, mas eu acho que o Quick Draw ainda é o melhor Isete nesse aspecto. Boa, boa. Muito boa. Ó, o meu terceiro lugar vai para o Hail Caesar, né? O deck Mardu de Fallout. E, cara, por um motivo muito específico. Eu gostei muito do deck pré-com, né? O deck pré-com em si é um dos meus decks favoritos de ter jogado esse ano, né? Apesar de ter conseguido colocar as mãos na maioria dos decks esse ano, eu não joguei com todos ainda, né? Até porque, gente, né? É isso, cara. Não tem também como jogar com todos os decks. A gente, às vezes, joga com, joga contra e tem mais ou menos uma ideia. O deck do César, eu consegui jogar, eu consegui jogar algumas partidas com ele. E eu gosto muito, cara, eu não sei se você tem isso, mas sabe aquela sensação quando você joga com o deck pré-montado e aí você fala, hum, caraca, gostei dele, eu quero jogar mais ou mais para ver as outras cartas, sabe? Para ver como é que... Ou eu quero ver mais do deck. Você fica com aquele gosto. O César me deu isso, me deu essa sensação de querer ver mais do deck. Só que ele me ajudou numa coisa muito, também, muito legal. Eu tinha antes um deck de Elas e o Core, que era um deck BW de Aristocratas. E assim, cara, eu estava montando esse deck há uns meses já. Eu estava com o deck montado, mas estava assim, mexendo, mexendo. E o deck, cara, não engrenava, assim. Eu jogava com o deck, o deck não dava nada. Jogava com o deck e, mano, o deck não ia para frente. E eu já estava quase desistindo, assim, desse deck. Quando eu vi a mecânica do César, né, de criar token, sacrificar token, comprar carta, dar dano nos oponentes, eu falei, cara, tem um negócio aqui que eu acho que ele na zona de comandante, para um deck de Aristocratas, esse cara vai dar um caldo muito bom. E, gente, não deu outra. Eu peguei parte do meu deck da Elas e o Core, meti ali com parte do deck. Deixei uma boa parte, na verdade, do deck do César ali, né? Tirei algumas coisas que não tinham muito a ver, obviamente, com a mecânica e tal. E, mano, montei um arduo Aristocratas que eu estou amando jogar e hoje é um dos meus decks favoritos da minha pool, que é basicamente um... Eu diria que é basicamente um pré-com melhorado, né? Mas para ficar num foco de Aristocratas. E, cara, é um dos meus decks favoritos hoje, assim, sem ser pré-com puro, né? Gosto muito, muito de jogar com esse deck, velho. E vamos para o top 2 agora. Top 2 para você. Cara, a gente colocou o Blame Game no top 2. Eu sei que vai ser surpresa aí, né? Sim, sim. Por vocês não terem visto o deck performar. Mas aqui, eu acho que até a galera da liga toda aqui vai achar... Vai concordar, né? Porque, cara, esse deck fez muito estrago o primeiro semestre inteiro, né? A gente baniu ele na metade do ano. Cara! E mesmo a gente falando assim, não, talvez não seja tanto deck, os jogadores que às vezes não sabem lidar ali com aquela fome de draw e deixam o deck rodar e tal. Aham. E daí a gente começou a falar, porra, foca o deck, bate na nele e tal. E mesmo assim, o deck continuou ganhando, continuou ficando em primeiro e segundo, daí não teve jeito, né? Bateu a meta ali dos 80% e a gente baniu. Então, é um deck que surpreendeu esse ano. Não tem como... Não é um deck que eu goste, mas é um deck que, pra gente aqui, faz muito sentido estar nesse top 3. Boa! Muito bom! É muito bom ter esse tipo de visão também, porque é isso, né? Acaba que, por exemplo, eu tô trazendo a minha visão mais de experiência, né? De gosto, de ter jogado, etc e tal. Com ou contra. E aí você já tem essa experiência de ter também informações a mais, né? De dados e de, cara, de uma comunidade que tem jogando, vem jogando, né? Frequentemente desde o começo do ano. Isso é muito, muito legal. O meu top 2, gente, eu vou trazer o queridinho Sat, aí que eu joguei ontem. É uma mecânica que eu... Diferente do... Do brazoloto aí do langa. É uma mecânica que eu amo, essa mecânica de energia. É... Como a gente já falou aqui, cara, é um deck muito bem montado. É um deck muito bom em fazer energia. É um deck que acho que você encontra até um pouco de dificuldade em... Em... Em dar upgrades nele, né? Se você der um upgrade nesse deck, vai ser um upgrade muito pontual, porque ele é um deck que já traz ali peças muito boas, reprints muito bons e cartas novas muito boas também. O comandante é muito bom. Ontem eu tive a experiência de jogar com a comandante secundária, não como comandante, mas eu consegui conjurar ela. Eu nunca tinha conseguido conjurar ela. E ela era uma carta que eu tinha pensado em tirar do deck. E, cara, ela performou super bem pra mim nessa questão do populate, né? Cara, é absurdo. Ela é um preço forte pra ele. Ela é absurdo, porque assim, ela enche a mesa muito rápido. Você faz um bicho e entra outro, né? Que você pode botar o marcador ou botar o tokenzinho. Você vai botar o tokenzinho normalmente. E aí você vai empopulando literalmente a mesa. E aí, por exemplo, o Satya, quando ataca, não pode copiar token. E aí ela faz esse trabalho sujo de copiar token, né? Ele copia uma criatura, faz a ficha, e aí ela vai, paga dois, vira e copia a ficha. Então, assim, ela é um baita suporte, é um baita complemento pro deck. Sem dúvidas, cara. Inclusive, ele é, pra mim, o candidato, assim, eu tava, gente, eu tava quebrando a cabeça pra melhorar esse deck. E eu acho que ele, pra mim, é o candidato a ficar intacto, sabe? Eu manter ele como pré-conzão e jogando em mesa de pré-con normal ou até mesmo mesa de pré-con modificado, né? Que tem uma galera que gosta, eu particularmente adoro fazer upgrade de pré-con, que não descaracterize muito ou não deixa, tipo assim, a maior parte do deck sem ser o pré-con. Vai dar uma melhorada. Então, é esse cara que, pra mim, tá no meu top 2 de flavor, de qualidade, de tudo, mano. Adorei esse deck. Chega ao ponto de você ter dificuldade de pensar algo pra melhorar é porque a lista tá muito boa. É, é, sim, cara, sim. E aí, o top 1, campeão aí de cada um, o primeiro, o meu, eu acho que vai te surpreender muito, 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 mas eu quero saber o seu, qual que é o seu deck favorito do ano? Cara, então, não é nem o meu favorito, né, é o que a gente julgou ali, pensando num top de melhores decks mesmo. Ó, não é o top 1 do Brasil Loto, não vou xingar ele. Não. É o top 1 do Preconautas, não é isso? Isso. Boa. É, se eu fosse colocar o meu top 3 por gosto aqui, seriam 3 decks diferentes. Boa, É, mas a gente colocou pensando assim, no, no, no contexto geral, quanto esses decks entregaram dentro da proposta deles. E o nosso top 1 do ano ficou o Peace Offering com a Miss Bubble Flower. Pelo, pelo estrago que a gente viu esse deck fazer e, 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 pelo ban mais rápido da história da nossa liga. É, porque o deck desempenha muito bem, né, quando a gente fez a análise da lista, a gente falou que esse deck seria 8 ou 80. Ou ele não ia rodar, ou o piloto ia saber administrar bem essa politicagem do, do, do Group Hug e, e, e ele entregaria muito. na verdade, entre 8 e 80, ele foi 100. Caraca. O deck performou muito. Então, a gente deixou ele em primeiro lugar, porque o resultado dele na liga ficou bem imbatível. Ó, fica a dica pra você que vai jogar o pré-compeonato aí, né, que ainda não se inscreveu, que, ó, a gente não tem esse bando pré-compeonato ainda. Então, se você tá, tá, tá na liga aí do brazoloto do pré-compeonato e quer jogar com seu bubble flower, tem o problema de jogar aqui no, no, no pré-compeonato. Dá pra usar. É, no pré-compeonato enquanto não for banido. Então, fiquem espertos aí, tá? Agora, ó, o meu top 1, cara, é o deck que eu mais estou apaixonado. Cara, é bizarro. sério, eu não dava nada por esse deck. Esse deck, inclusive, eu joguei com ele por acaso. Eu peguei os quatro decks, né, de, 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 de Outlaws. Então, peguei os quatro decks de Outlaws. Ele não é, não foi o meu deck favorito e eu peguei ele por, cara, porque eu precisava completar uma mesa e era o que tinha sobrado. Desert Bloom, gente, o deck do Yuma. Naya, como eu falei, não é minha combinação favorita nem de longe, mas o Desert Bloom do Yuma, ele trouxe uma coisa pra mim que eu não tava esperando. O que que é? Eu já estou há um tempo tentando montar um deck de terrenos legal, sabe? Um deck, tipo, baseado em terrenos mesmo. Aqui, os terrenos sejam, tipo assim, a, a estrela do deck, né? Enfim, uma das principais mecânicas do deck. E assim, obviamente, você não tem como fugir muito, você acaba vindo pra aquela questão do Landfall, etc e tal. Só que o que me surpreendeu no Yuma é essa questão dele pegar um tipo de terreno que não é um tipo tão, também, comum. Pois é. Deserto? É, deserto, cara. Acho que tem um terço do deck é deserto, eu acho, talvez menos. Eu dei uma modificada nele agora, eu acho que eu tô com uns 15 ou 17 desertos no deck, eu acho, né? Porque vieram os, veio os desertos na, um deserto, pelo menos acho que na Omo, e aí eu acabei pegando também, enfim. Se eu não me engano, é nessa faixa de uns 16 desertos, por aí, sei lá. Isso. É com quase 20 aí, mais ou menos. E aí, por exemplo, quando eu olhei a lista, eu vi que tinha umas cartas muito assim, cara, esse bicho aqui, quando entra, olha quatro, bota um terreno na mão e o resto do cemitério, esse quando entra, tomba três, aí pode devolver um terreno na mão. E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, são umas cartas tão assim, nossa, sem graça. E aí você começa a jogar, você vai no turno dois, você faz esse cara, aí você, sei lá, tomba, olha quatro cartas, aí você vai pegar um terreno e vai botar, sei lá, um, dois terrenos no cemitério, né? Aí, porque esse deck tem muito terreno, inclusive, eu tô mexendo nele, eu cheguei a 42 terrenos agora, é o deck, é o único deck que eu tenho mais de 38 terrenos, eu botei 42 terrenos nele agora. Porque é isso, né? Você quer tombar muito. E o Yuma, cara, eu, assim, não é difícil, não é difícil, você fazer o Yuma, às vezes, no turno quatro, sabe? Turno três talvez seja um pouco de exagero, né? Que ele, enfim, tem as três manas ali coloridas. E aí você botar cinco terrenos no cemitério em dois turnos, é bem difícil, né? Eu acho que não é impossível, mas é bem difícil. Agora, no turno quatro, mano, dá pra fazer o Yuma. E aí você tem um comandante 6-6, tá ligado? Que entra no turno quatro, num pré-com. Que entra já botando o bicho quatro, três, quatro, dois, né? Já te dá um dra... Mano, cara, é surreal. E aí, assim, eu joguei com esse deck, eu joguei algumas vezes com ele como pré-com. Eu acho que de umas três ou quatro partidas que eu joguei com ele pré-com, eu ganhei duas, sabe? E nas outras duas ele também performou bem. E agora eu parti pra um novo nível, que é o cara, eu quero melhorar esse deck, sabe? Eu quero deixar ele um pouquinho mais consistente, eu quero botar cartas que eu gosto nele, porque ele já meio que extrapolou ali aquela questão do pré-com pra mim. Pô, jogar com ele no pré-com pra mim, já virou meio que uma coisa... Já não muda muito, sabe? Já tem aquela mesma proposta de sempre. E aí eu quero... Já tô, assim, pensando em, cara, como que eu posso melhorar esse deck pra, tipo assim, ter condições de vitórias diferentes, alternativas, na verdade, pra melhorar essa questão de jogar coisa pro cemitério, pra me proteger também dos hates de cemitério, que isso também é chatíssimo, né? Enfim, cara, o Yuma é o deck que hoje eu tô apaixonado. Hoje, da minha coleção de commander, assim, pra jogar, o Yuma é o meu deck favorito. Meu deck favorito. Cara, e eu nunca esperava isso, cara, de um deck, sabe? De, enfim, de Landfall, basicamente, né? De terreno, de um deck Naya. É isso, aconteceu, rapaziada. Yuma é meu deck favorito. Agora a gente tem que marcar aí o dia pra ver se a gente consegue marcar o mesão, hein? pra eu te apresentar esse meu Yuma, pra ver se você muda um pouco de ideia aí, ó. Pô, boa, bora, bora, eu tô. É isso. Mas o Yuma me surpreendeu também, como eu falei, foi uma das primeiras vezes que me deu vontade de pegar um deck Naya, cara. É. Então é um deck que me surpreendeu, de fato. É isso, é isso. Pô, então, chegamos ao nosso top 3, o que eu vou pedir agora pra galera que tá assistindo, deixar o top 3 deles, né? Pode ser, gente, por questão de gosto, pode ser por questão de power level. Gente, o seu top 3 de commanders do ano, é isso. Não, não precisa ter um, como é que fala, um conceito específico. O seu, vai do seu gosto. Deixa nos comentários pra gente, pra gente debater, né, discutir. E eu vou pedir, obviamente, gente, pra vocês darem esse pulo, darem essa moral aí, irem lá no canal do Preconautas, se inscrevam no canal. É, eu tô recomendando, rapaziada, porque eu assisto, eu assisto. Então, tipo assim, mano, é um canal que eu gosto, a galera bate papo ali, eles fizeram a resenha toda. Eu, eu fiz, né, o, inclusive, eu fiz o meu review sobre os decks do, do, do Dusk Morn, e mano, tava lá assistindo o review deles também, tava querendo, curioso pra saber, né, se tava batendo, se eles tavam com a mesma opinião ou não. E é legal, né, cara, que a galera às vezes tem uma opinião diferente, mas não quer dizer que um ou outro esteja errado, né? Não. É, aqui, só nossas discussões aqui de, de desempenho e tal, você vê como é diferente, né, como pra gente aqui, um deck performa muito bem, em outro lugar quase não performa. Então, é difícil você dizer quem tá certo, que nem tá errado, é, 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 visão de, de, de grupo, né, o grupo que você tá inserido, ou que você joga, como você vê o desenvolvimento daquele deck, então, boa, é isso. Não tem muito certo e errado. Fora isso, Brasilotor, onde mais o pessoal pode encontrar o trabalho de vocês, além do YouTube, passa o recado aí pra galera, aproveita aí, e manda, manda braba. Então, a gente tá, onde a gente tá mais, mais frequente, né, é os lançamentos dos vídeos no YouTube, e pelo Instagram, né, o Instagram do canal Preconalto. É, Twitch, é mais esporádico, é só as gameplays, quando a gente combina as gameplays, ali, é pela Twitch, né, mas de resto, é mais YouTube e Instagram, e daí, pelos grupos de Whats, né, a gente tem o grupo ali aberto, onde todo mundo marca jogos de Precon, discute e tudo mais, que daí, é o grupo movimentado ali. Boa, boa, é isso, cara, então, pô, mano, muito obrigado, só dando um disclaimerzinho, né, infelizmente, o Langa acabou não participando, porque, cara, a gente tá gravando isso, durante uma tarde, num dia de semana, então, né, infelizmente, ele teve reunião aí, não conseguiu colar com a gente, mas, muito obrigado, mano, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, continuem com o trabalho, que é muito legal, e, mano, é isso, vamos fazer a comunidade de Precon, crescer cada vez mais no Brasil, né, fortalecer essa galera, que pelo menos aqui a gente não tem esse perigo de banimento, né, eu acho. Boa, boa, obrigado o convite, valeu de verdade a força, tamo junto, e, pessoal, joguem o pré-compeonato, eu vou tá lá também, vamos participar aí. É isso, boa, rapaziada, deixa o likezão, comentário, se inscreve nos canais, e a gente se vê no próximo Papo Planinal, até a próxima, valeu! Tchau!